Sim, o Benfica, a nível de resultados, começa mal este mês de abril com a eliminação da Taça de Portugal, que pode ser decisivo na temporada. O que lhe pergunto é se esta eliminação se teme que possa mandar abaixo um pouco aquele que tem sido o espírito da equipa, ou se, por outro lado, tendo já um derby na próxima semana para o campeonato, é também a oportunidade perfeita para o Benfica de responder e colocar-se também na liderança do campeonato. Obrigado. Sim, claro, agora os jogadores estão muito decepcionados. Eles investiram muito hoje para chegar ao final, e se você está fora com esse tipo de jogo, com essa performance, então, claro, eles estão muito decepcionados, um pouco frustrados, mas no final, para mim, o mais importante é sempre como se comportamos no pão, como se jogamos o futebol, como se mostram também no pão. E eu acho que talvez precisamos de um ou dois dias para aceitar isso, mas eu acho que podemos também olhar para o resto da temporada. Então, nós estamos agora fora da Taça de Portugal, mas nós estamos ainda em competição para a Liga, nós estamos ainda em competição para a Europa League, e se nós estamos jogando como é hoje, então, claro, tudo é possível, então, isso também é muito claro, e isso é meu foco, e isso é por isso que eu acho que o efeito para nós tem que ser positivo, porque eu acho que, como eu já disse, a performance foi como nós esperávamos que podíamos jogar hoje, então, foi um jogo muito bom em total, também por esporte, mas eu acho que hoje nós somos a melhor equipe, e nós merecemos ir para a final. Amém. Amém. Amém.